Racismo ambiental. E aí, você sabe o que é isso? Calma, não se desespere, apesar de parecer um termo novo, seu significado já é bastante conhecido. Então vamos lá? Sabe o que tem em comum aquelas notícias que falam sobre enchentes, desmoronamentos, alagamentos, rompimentos de barragens, queimadas? Tem em comum? Elas são situações que evidenciam racismo ambiental. Grupos vulneráveis como comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas vivem sim ao longo da vida. E o Brasil não fica de fora disso aí não. Situações de degradação ambiental ocorreram em 2015 como o desastre de Mariana, 2019 na cidade de Brumadinho, tendo com maior parte das vítimas a população negra. Esse termo foi cunhado em 1981 pelo Dr. Benjamin Frank Chaves Jr. Ele é líder em íncone dos direitos civis afro-americanos e ele estava protestando contra depósitos de resíduos tóxicos nos Estados Unidos, onde a maioria da população era negra. E aí ele traz esse conceito. Só que o que acontece? Esse conceito foi ampliado. Então não se trata apenas da questão de resíduos tóxicos. Mas em situações de degradação ambiental. Então pode-se dizer que o racismo ambiental é um termo utilizado para descrever injustiças sociais e ambientais que impactam mais fortemente grupos étnicos vulnerabilizados e outros grupos discriminados por sua raça, origem ou cor, os quais são submetidos a situações de degradação ambiental, como foi dito anteriormente. Bom, como se sabe, atualmente a falta de investimentos em regiões sem saneamento básico, despejo de resíduos nocivos à saúde, em regiões de vulnerabilidade, faz com que os povos desses locais precisem arcar com os danos ao meio ambiente de forma desproporcional. E esse termo não é totalmente aceito por conta das implicações sociais históricas que ele traz. Aqui no Brasil, por exemplo, temos um passado colonial com estruturas sociais baseadas na escravidão de pessoas negras que não tiveram a devida reparação, bem como falta de políticas públicas nesse sentido. E é por isso que essa visão começa a ser questionada em 2000 com a criação da rede brasileira de justiça ambiental. E ela estabeleceu os princípios essenciais para fortalecer o sistema de justiça ambiental e racismo ambiental, como a gente pode notar a seguir. Rompimento com modelos de distribuição, promoção ao acesso equitativos aos recursos ambientais, a garantir acesso às informações sobre os recursos naturais, ampliação de participação dos grupos sociais, estímulo à constituição de modelos alternativos de desenvolvimento que assegurem a democratização. Só que na prática, poucas instituições sociais vêm conseguindo implementar esses pontos. E as classes sociais é quem a injustiça ambiental afeta com maior intensidade, continua a vivenciar esses agravamentos. As consequências desse sistema já mostram nos termos utilizados pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, ela traz termos como, por exemplo, Apartheid Climático, que são pessoas afetadas pelas mudanças climáticas de forma desproporcional. Temos também o termo Gentrificação Climática, que é a concentração de classes e grupos sociais mais abastados em áreas mais verdes e menos propensas a desastres após a repulsão dos grupos originais e vulneráveis. E, por fim, temos o termo Refugiados Climáticos, que são as pessoas que abandonam suas regiões de origem devido aos danos climáticos. Pois bem, você deve estar se perguntando, será que isso acontece no meu dia a dia? Com certeza! Então, fique de olho no seu município, porque o local de instalação dos aterros sanitários, muitas das vezes, há moradores neste redor. Aí você deve estar se perguntando, até agora, tudo que pode ser feito são por meio de políticas públicas, então meu papel é só exigir que as medidas sejam de forma certa para essa população em estado de vulnerabilidade? Não somente isso! Você pode estar ajudando, fazendo o seu papel na sociedade, como, por exemplo, descartar corretamente o lixo, o estudo está diretamente relacionado com a interação do indivíduo com a sociedade em que está inserido. E você pode acompanhar, também, o racismo ambiental pelo mapa de conflitos criado pela Fundação Oswaldo Cruz. Então, é só você entrar lá no site mapasdeconflitos.ensp.fiocruz.br procurar o estado de interesse e aí é só baixar Excel ou PDF e pronto! Lá vai estar informando a atividade geradora de danos à saúde, o tipo de população afetada e os impactos que isso gera. Agora, você já sabe o que é! Faça sua parte! Converse com as pessoas sobre isso e dissemine mais este conhecimento! Até breve!